Olha a jogada da CBF, pivô pro Pedro Rei, gol da CBF, Pedro Rei, e mais um pivô genial do Pedro Carioca, dobradinha de Pedro e Pedro, a bola pro fundo do gol, essa não deu pro Dudu, abre o placar da CBF no Sérgio Luiz Guerra, era uma bonita jogada, tá aí toda a vibração dos jogadores da CBF, e a gente vai ver o lance de novo, a jogada começou com Pedro Rei, largou pro Pedro Carioca, ajeitou pro Pedro Rei, que soltou a bomba, no cantinho do Dudu. Até aqui eram três vitórias, duas derrotas, tá chegando a quarta vitória, e tem duas derrotas, a equipe do Blumenau vai sofrendo a quarta derrota, nos cinco jogos tem uma vitória contra o Atlântico líder. Olha a bola tocada, chance, gol, o Vini, pra CBF, recebendo uma bola quase em cima da linha, na boa jogada a CBF chega ao seu segundo gol com esse aí, Vini, camisa número 14, jogador que saiu do banco pra marcar o segundo gol do time da casa, olha o passe enfiado dentro da área, quase em cima da linha, o Vini oportunista chegou pra empurrar, balançou a rede, fez e foi pra festa, Vini, camisa 14, dois pra CBF, zero pra Blumenau, Choco. Na perna direita, botou a bola lá do lado esquerdo, ela voltou pra Wolverine, vai tramando, olha o Fernando, bateu, a bola sobrou, mais uma chance pra CBF! Gol! O Vini, de novo o Vini, oportunista embaixo do gol, só pra enfiar a bola pro fundo da rede, numa bola que veio da esquerda, aí você vai ver de novo, dominou por ali o Gede, deu um bico pra área, o Vini com toda a tranquilidade, só empurrou, artilheiro, pivô artilheiro, Vini, 3 a CBF, zero, Blumenau, Choco. Ivan, pisa na bola, tocando de novo no Julian, se fecha bem o time da CBF, quarteto bem postado em quadra, dificultando a ação, olha lá, tá sem goleiro! Gol da CBF! Lé, camisa número 5, é o artilheiro do time, metendo a bola no fundo do gol do Ivan, que tava adiantado, o Choco acabou de avisar, é só a CBF calibrar o pé, que essa bola vai acabar entrando, olha o Lé, acertou o chute, ela atravessou toda a quadra, e foi de mansinho balançar a rede, amplia a CBF, 4 pra equipe da CBF, gol do Lé, que fez e foi pra festa, 0 pro Blumenau, Choco. Segue trabalhando o time do Blumenau, tentando pelo menos um gol na partida, se fecha bem o time da CBF, vai lá o Ivan de novo pra soltar a bomba, Wolverine espalmou, a bola voltou! Gol de Blumenau! Mika, camisa número 21, pega a sobra do goleiro Wolverine, solta a bomba, fez e foi pra festa, olha aí de novo o lance, bateu o goleiro Ivan, bateu roupa ali o Jean Wolverine, e o Mika bem colocado, soltou um foguete pra dentro do gol, de novo por outro ângulo pra você curtir, o gol marcado pelo Mika, vibra muito, 4 a 1 a CBF, Choco. Aí o goleiro Ivan trabalhando, tocando com o Douglas, preso na marcação, tá sem goleiro, gol! Gol! Gol da CBF, Douglinhas, camisa 21, aproveitando mais uma vez o goleiro Linha fora do seu lugar, do seu habitat natural, fora do gol, o Douglinhas caprichou, hein? Bateu de perna direita em curva, balançou a rede, fez e foi pra festa de novo aí o gol do Douglinhas. Por cima do Ivan, amplia o marcador a equipe da CBF, 5 a 1 em Carlos Barbosa, Choco!